Bom, cumprimento a todos, com muito carinho, em especial ao nosso ilustre amigo Humberto Castro, ao seu gerente, ao neto, Humberto Neto, né? Quero cumprimentar, é mais o filho, né? Quero cumprimentar aqui o seu Fernando também, uma pessoa que tem sido nosso condutor, o Ivan também que está aqui, minha família, que sem ela eu não sou nada, e quero cumprimentar vocês. Estou aqui para agradecer, agradecer, meus amigos, é expressar por palavras benefícios recebidos. Eu sei que vocês recebem seu salário, mas sei mais do que isso, do amor, da dedicação que vocês têm em conservar a nossa fazenda. A maioria aqui conheceu, Humberto Coutinho que está ali nos olhando, a maioria aqui sabe da seriedade que ele deixou como herança para meus filhos, já é hoje, já é inha, para meus netos, para minha nora, para todos, para os amigos, para todos vocês. Então, eu quero expressar que a minha vida não tem sido muito fácil, pelo sofrimento, pela saudade, pela esperança, agora eu tenho uma esperança, essa esperança está se concretizando. Esperança na minha família, meus filhos que estão aqui, na minha nora, e em vocês que estão aqui trabalhando com sinceridade, com seriedade, e acima de tudo. Obrigado.